Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. A gente acabou de gravar um vídeo aqui na Lenda Nova, uma casa bem sinistra, uma casa bem assombrada, né Thaís? Isso mesmo, Thiago, tá muito frio hoje e essa casa aí tá se manifestando, hein cara? Alguma coisa habita de mal nesse local. Sim, a gente já captou pelas câmeras aí várias atividades paranormais e conseguimos captar também uma aparição de uma entidade, eu acredito que seja uma entidade maligna. Certeza, velho. E a casa tava fazendo bastante barulho, galera. Agora a gente vai entrar lá dentro com o Spirit Box e vamos ver se a gente consegue uma comunicação e tentar descobrir o que que é essa entidade, o que que aconteceu com essa casa, o certo, né Thaís? Exato. Pessoal, só lembrando vocês que nesse canal aqui tem vídeo todos os dias às 6h20, beleza? O que foi nos passados, pessoal, é que nessa casa morava uma família com o seu filho e o dono dessa casa, ele tinha um irmão que tava passando dificuldade, estava sem local pra poder morar e ele acabou trazendo o irmão dele pra morar junto com a família dele. E diz que o cara trabalhava no sítio, era bom, né Thaís, pra eles, ajudava a cuidar do filho deles. O filho deles tinha, parece que, 4 ou 5 anos, uma coisa assim. Ele que cuidava do filho deles. E teve um dia que o dono da casa e a mulher dele foi no mercado pra fazer compra. Quando ele chegou, eles avistou o filho deles pendurado por uma corda no pescoço, na varanda. O filho dele tava enforcado, tinha morrido, um filho de 4, 5 anos. E quando eles entrou dentro da casa desesperado, eles encontrou o rapaz sentado no sofá com um tiro na boca. Ninguém sabe o porquê que ele fez isso, o que que aconteceu, mas depois disso eles abandonaram a casa, não quis mais nem saber. Eu e a Thaís veio aqui pra fazer uma investigação e tá muito sinistro ali dentro, né Thaís? A gente viu uma entidade, um vulto preto, e a gente acha que é alguma coisa de mal que habita nesse local. Você também levou uma picada de algum bicho, você falou, né? Bicho aqui, ó. Então galera, a gente vai entrar lá dentro agora. Vamos fazer um split box pra ver, Thiago, o que que tá nesse local. Sim. Galera, a gente vai entrar lá de novo, novamente, e vamos ver se a gente consegue uma comunicação. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Thiago, split box aí no jeito? Tá. Thaís, acho que é bom nós vir um dia de dia fazer a exploração dessa casa, hein, cara. Vai que tem mais coisa aqui, Val. Ó, pessoal, já tá até ligado aqui, ó. A casa tem bastante coisa, né, ó. Então. Mas não sei se é folha. A gente voltou. A gente voltou. A cortina tá parada, tá vendo? Tá. Aquela hora tava mexendo, lembra? Se tiver algum... O espírito que está aqui nessa casa, se comunique comigo através do meu aparelho. É só você falar que eu vou estar ouvindo. Como que é o seu nome? Quem tá falando? Não sei o que do mal falou. Sim. O que que é do mal? O meu nome é Thiago, o dela é Thaís. Nós estamos aqui pra fazer uma investigação. Eu quero saber a sua história. Eu vi uma entidade aqui. Isso. Foi a mesma entidade que jogou esse bicho em nós? Foi a mesma entidade que jogou esse bicho em nós? Nessa casa? Hã? Foi aqui o barulho? Tá parado. Por que você tá fazendo isso? Eu avisei. O que que você avisou? Vamos tentar se concentrar aqui, Thaís? É. Foi passado pra gente que morava uma família nessa casa. e um tio veio morar aqui junto. Essa história é verdadeira? É verídica? Diz que esse tio... Enforcou... Enforcou... na varanda. Na varanda. Olha o dano risado. Teatro, você acha que morava mais gente... do casal, do filho e do tio? Você acha que morava mais gente? Não sei, será? Morava mais alguém aqui nessa casa? O porquê que... O porquê que você matou esse menino? Ele me obrigou? Quem te obrigou? Entendi a voz. A voz? Você é o tio do garoto? Sim, sou. Sim, sou. Morri no sofá. Acabou de falar. Você deu um tiro... Você... Você se matou no sofá? Você se matou no sofá? Thaís, tenta abrir isso aqui. Ah, Tiago. Esses ursos... Era do menino? Como se chamava o garotinho? O nome dele era Augusto? É isso. É isso. Cara, bagulho de CD. E o seu nome? Fala pra mim como que era o seu nome. Tem alguma coisa? O seu nome era Jairo? Jairo? Jairo, você era o tio do Augusto? Sua. Sua. E por que é que você fez isso com o Augusto? Fiz isso. Fiz isso. Por que é que você fez isso? Por que é que você fez isso? Incrível. 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 Incrível é o quê? Tá estranho a comunicação. Não tem. Você teve algum surto? Alguma coisa assim? O Jairo? O Jairo? Foi ele. Foi ele quem? Você tá falando que foi o Augusto? É você que fica no forro? É a voz. Essa voz que você fala... Essa voz que você fala é uma entidade? Sim. É a que apareceu aqui pra mim? Tava ali na porta? Exato. 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 Me diz uma coisa. O Augusto... Quando você foi pra... Pra fazer isso com ele... Ele te disse alguma coisa? Estou. É você, Jairo? É ela. O que... O que que ele disse pra você? Não, tio. Vai, Thiago. O que foi? O que foi, Theissa? O que foi? Tá dando tontura, tio. Hã? Tá dando tontura. Acho que foi queda de pressão, velho. Calma. 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 Tá vendo? É o gol... É o gol... É o gol... Ai, Thiago, tá me dando tontura. Você acha que é por causa da casa? Não, acho que é queda de pressão. Quer sair daqui? Tá aí, você tá pálida, velho. Nossa, que boca seca. Vamos lá pro carro. Peraí que eu vou te ajudar. Jairo e Augusto, eu vou encerrar essa comunicação. Vou voltar outra hora pra gente se comunicar com você. O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Theissa, vem. Eu vou te ajudar a ir lá pro carro. Depois eu vim buscar aqui. Levanta. Calma. Vem. Vem. Calma. Ai, Thiago, tô tonta. Segura nisso. Ai, deu tontura. Tá, segura em mim. Acho que foi queda de pressão. Acho que eu vou ter me encominado essa arte. Cadê a chave, cara? Eu vou lá buscar as coisas. Tô sem água. Conseguem ficar aqui pra mim lá? Hã? Caraca, velho. Caraca, velho. Casa de... Que dormido, velho. Deixa Jesus entrar nessa casa aqui, ó. Todo mal. É você, Jairo? Vou embora, não quero que nada me acompanhe, hein? Tá melhor, amor? Vão embora? Hã? Vão embora? Tô tonta. Vão embora. Deixa eu fechar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto